Poderador, tira o moleque desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse no grupo! Ah, que não sei o que que isso é que é na boca, moleque! Você é gado! Você é gado! Não me dirige a palavra que eu não me escuro com gado! Você vê no grupo falar que tá gamado de mulher que você nunca comeu! E você quer discutir comigo, moleque! Você quer discutir comigo, moderador? Esse moleque tá falando, Julinho, tira esse moleque do grupo, Julinho! Tira ele! E não tem moleque no grupo aqui, ele é que tá dando moral! Esse moleque eu nem conheço, esse moleque! Se eu conheço esse moleque eu tava metendo porrada nele, Julinho! Não dá rola pra isso não, Julinho! Esse moleque é gado, Julinho, tira do grupo, cara! Tira!